...valor artístico e, portanto, não obteve todas as bonificações que poderia ter tido. Barçakova, colia Barçakova da Rússia em bola. Reparem no perfil balético desta ginasta, realmente uma grande componente ao nível do balé clássico nesta modalidade. E o exercício é o mesmo do Campeonato Mundo de Osaka. Barçakova conseguiu obter a nota máxima em Osaka. Vamos ver se aqui também o consegue. Muito bonito, realmente, este exercício. Excelente mimo do Equilíbrio. Barçakova! 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 Muito bom, e a ginasta acaba, quase que fica como uma estátua no final. Realmente um exercício muito bonito, um exercício de arrepiar. Esperemos pela nota, esta sim, esta ginasta da Rússia merece a nota 10 por este exercício. Vou pôr um pé fora do sítio. Vamos ver o que as ginastas pensam. Os juízes, perdão. Relamento pelo corpo, no equilíbrio da bola no pé e o terminar.